Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Teve início na noite desta quinta-feira, no Santuário Basílica, a tradicional Trezena de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. As preces preparatórias para o grande dia do Santo Padroeiro foram carregadas de fé e devoção. Centenas de pessoas participaram do primeiro dia dos festejos, que teve a presença do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza. O pároco, Padre Marcos Dias, e o vigário, Padre Renzo Flório, concelebraram. Na homilia, o Bispo destacou o empenho das pastorais sociais, sobretudo as pastorais da criança e da saúde. E com alegria, acolhemos o Evangelho que convida-nos a fazer o mesmo caminho que o cego fez. Irmos a Jesus e, iluminados por Ele, seguirmos no caminho do discipulado missionário. Hoje, de maneira especial, fomos animados e acompanhados pelo testemunho da Pastoral da Saúde e da Criança. Estes irmãos e irmãs nossos, que tocam as realidades ainda marcadas por tantas dificuldades, sofrimentos, dores e, muitas vezes, no caso das crianças, a insegurança alimentar. Por isso, eles são enviados, como discípulos missionários, sinais concretos do cuidado amoroso de Deus que a Igreja é chamada a oferecer. Por isso, que Deus os abençoe e a todos e todas que se colocam neste serviço missionário tão importante. Cuidar dos nossos doentes, das nossas enfermos e enfermas, de maneira especial das crianças, sendo zelosos no envio missionário, no cuidado pastoral e na caridade fraterna. Também disse que os agentes dessas pastorais falam em nome da Igreja. Cada vez que vocês acolherem um doente, acompanharem um enfermo, uma enferma, cada vez que vocês cuidam das nossas crianças, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, saibam que vocês vão em nome da Igreja. Por isso, muito obrigado. Que Deus os sustente na fé, anime os corações de vocês e toquem as realidades com amor e ternura de Deus. Vocês são o olhar da Igreja, a mão da Igreja que chega longe. Por isso, muito obrigado. Para nós que trabalhamos na Pastoral da Saúde, esse serviço que a Igreja Samaritana nos chama, aí é o encontro do indefeso, do carente, da pessoa debilitada em suas casas. É muito gratificante para nós, né? Então, todas as vezes que a gente vai encontrar com o doente, é com o próprio Cristo que a gente encontra. E também a alegria quando eles nos recebem em suas casas. Hoje mesmo tivemos uma experiência de visitar uma enferma, levar uma cadeira de banho para ela. Quanta alegria ela ali, agradecendo a Deus por ter chegado à casa dela. Então, esse papel da Pastoral da Saúde, este envio que a Igreja nos faz, nos confia de irmos em nome dela, né? Levar o bem, o amor, o carinho, a misericórdia de Jesus Cristo é muito gratificante para cada um de nós. Nós somos muito felizes de estar nesta Pastoral e a gente recebe todo o conforto da parte de Cristo também. A festa foi completa com a investidura dos novos coroinhas e cerimoniários. Momento de emoção. O Senhor me chamou, e eu respondi. O Senhor me chamou, e eu respondi. Ao final teve homenagem das pastorais. A programação segue até o dia 13 de junho. De Vitória e Espírito Santo, Cristian Oliveira para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo.